Alô Rock de Londrina! Momento Rock de Londrina! Aqui quem está falando é Ivo Pessoa, cantor e compositor de Londrina. Olha só, quero dar os parabéns para esse blog, para esse espaço que a gente tem. Quero dar os parabéns para todos vocês que trabalham com blog, principalmente meu querido amigo Cadu, que tá aí nessa batalha, que não deixa cair essa peteca, que não derruba essa bandeira. E, poxa vida, assim, um abraço maravilhoso, grandioso, né? E o desejo que tenham mais 10, mais 20, mais 30 anos. E, cara, as histórias mais interessantes que eu vivi, eu vivi com toda essa galera daqui de Londrina, dos pessoal que tocava na concha acústica, na época que a concha acústica era realmente um ponto de encontro para nós, que fazíamos ou tentávamos fazer a música de Londrina, isso na década de 80. Então, eu estou nessa há quase 40 anos. Não vou dizer que são 40, porque senão vão dizer que eu estou muito velho. Mas eu me considero um garoto de 16 anos ainda e, quando eu pego o violão, eu vibro com a mesma emoção da primeira vez que eu peguei e da primeira vez que eu cantei e falei, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, as histórias mais interessantes, eu acho, foi poder assistir esse pessoal todo, assistir bandas que se tornaram emblemáticas na cidade de Londrina, como foi o caso da banda Caça Níquel, como foi o caso do Essência Rock, que foi uma bandaça também, e outras grandes bandas, como foi o caso da banda Beco, que foi a primeira banda que gravou uma música minha, que é Sete Vidas Fáceis. E hoje, eu, assim, eu fico muito feliz em ver toda essa galera também levantando essa bandeira e, principalmente, o Rock de Londrina, esse blog sensacional, o Momento Rock de Londrina, que continue mais 10 anos de vida para vocês. Deus abençoe vocês. Felicidades! Valeu! Um beijo do Rio de Pessoa. Valeu!